Outra alteração importante é a endometrite. A endometrite é a infecção do endométrio. Hoje existem várias técnicas para saber disso. Cultura de canal cervical é uma das mais frequentes e mais simples de fazer. Segundo, biópsia do endométrio e avaliar se temos células inflamatórias. Terceiro, esteroscopia, que é entrar com uma pequena câmera e olhar. Só que a esteroscopia tem uma sensibilidade e uma especificidade bastante baixa. O que quer dizer isto? Que se você faz esteroscopia, a mesma mulher com três médicos, deles três, talvez nenhum dos três coincida. Ou talvez dois coincidem e um não no diagnóstico de endometrite. Isto é um pouco difícil. A biópsia ajuda um pouquinho mais. Mas o que mais ajuda é os testes hoje com avaliação da genética que nós temos dessas possíveis bactérias aí dentro do útero. Isto se chama... É um teste produzido por uma única empresa hoje. Acredito que não tem outras empresas que fazem isto. Mas é uma avaliação genética de toda a informação genética que tem lá. É a mesma coisa que se faz em sangue hoje, os laboratórios. Só que eles fazem isto nas células do endométrio. Então eles chegam lá e dizem, olha, aqui tem um gene de uma bactéria X, a bactéria Y, a bactéria Z, e nós vamos focar e tratar essas bactérias. Assim como também as bactérias boas também fazem parte desse endométrio e dessa possibilidade dele estar bom ou não. Isto fala da endometrite como causa de gravidez química ou de abortamentos também. E aí E aí